Andam falando de mim Porque a minha paixão é mulher Se foi Deus quem me fez assim Deixa lá o que Deus quiser Entre todas as flores do mundo A mulher é a flor mais bela Eu não posso ser dono de todas Mas dou minha vida por elas Mulher, mulher Razão deste meu viver É mulher que me faz feliz É mulher que me faz sofrer Mulher, mulher Minha fonte de inspiração A todas as mulheres do mundo Sou a chave do meu coração Entre todas as flores do mundo A mulher é a flor mais bela Eu não posso ser dono de todas Mas dou minha vida por elas Mulher, mulher Mulher, mulher Razão deste meu viver É mulher que me faz feliz É mulher que me faz sofrer Mulher, mulher Mulher, mulher Minha fonte de inspiração A todas as flores do mundo Sou a chave do meu coração Mulher, mulher Mulher, mulher Mulher, mulher Mulher, mulher Mulher